A senhora já teve acesso ao projeto, o que a senhora está achando disso que está sendo feito aqui? Olha, nós participamos, eu e outros vereadores participamos de uma reunião na Arquidiocese, onde foi apresentado pelo grupo de arquitetos responsáveis, por alguns representantes da empresa e pelo próprio arcebispo, o que seria um possível projeto. E o que eu percebi é que não existe, primeiro, uma intenção da parte deles de estarem abertos e mudar a conceituação daqui. Segunda coisa que me preocupou muito é porque tem a previsão de derrubada de algumas construções, de alguns prédios que existem já aqui na área da Tamarineira. E o que acontece é que pelo tombamento, pela descrição do tombamento, tanto o prédio principal quanto os prédios que foram construídos e as benfeitorias que foram feitas posteriormente, todas são tombadas. E isso me preocupa bastante. E também esse cálculo que eles fazem dessa coisa de que vai usar 30% da área verde. 30% da área verde representa muito, principalmente na cidade, que é a capital que tem o menor índice de árvores, de arborização por habitantes. Então, assim, isso é muito importante. Na verdade, isso é uma bola de neve. Se a gente permite que se comece construindo um shopping, por menor que ele seja, isso abre precedentes para que se construa mais ainda. E a gente tem que pensar no conceito de desenvolvimento que a gente quer para o Recife. Isso não cabe, esse tipo de empreendimento não cabe no Recife. A gente precisa de uma atitude do poder público. O poder público municipal, a prefeitura, vem se omitindo em relação a isso. não demonstra nenhum interesse em atender os anseios da sociedade, que é a prefeitura entrar. A solução é simples. A prefeitura entra num acordo com a Santa Casa de Misericórdia e torna esse espaço um parque público onde a população vai poder usufruir e o meio ambiente vai agradecer. Como é que os vereadores estão tratando esse assunto na Câmara? Olha, esse assunto é uma constante na Câmara. Nós estamos praticamente todos os dias tratando, discutindo. Inclusive, existem vereadores da própria bancada de governo, de sustentação, que são contra esse empreendimento e que também nos discursos na Câmara a gente percebe que eles defendem uma maior participação da prefeitura nesse processo. Mas essa participação ainda não veio. Na Câmara o debate está sendo muito rico e é importante que a população acompanhe esse debate e que possa cobrar do seu vereador, independente de partido, independente de ideologia, independente de qualquer coisa, uma postura em relação ao futuro desse espaço.